Rapaziada, as piores contratações da história do futebol, isso mesmo, já deixa o like, se inscreve no canal E ó, o primeiro que temos aqui, Moratão, tá? Morata foi contratado pelo Chelsea em 2017 Pagou 66 milhões de euros ao Real Madrid, um salário aí de 147 mil euros por semana E ele marcou 24 gols e 6 assistências nessa passagem aí E o Morata é interessante, né? Porque, mano, ele já pulou de time E sempre quando ele pula de time, ele foi pra Juventus, ele já jogou no Atleti Madrid, acho, no Real Madrid As contratações dele são caras, os valores dele sempre são caras Se eu não me engano, se juntar todas as transferências dele É um montante aí de valor, um dos mais altos da história também do futebol, bizarro, né? E é um Moratão, né, mano? De uma época ele jogava bem e tal, mas, enfim, muita grana pra ele Gold, isso aqui não é a pior, tá? A gente tem aqui a melhor contratação da história, o Maguire Todo mundo está de acordo com isso, né? O Manchester simplesmente pagou aí 87 milhões de euros pelo Maguire Salário de 223 mil por semana Imagina você ganhando praticamente aí, sei lá, mano, um milhão de reais por semana Maguire, é, tem 7 gols, 5 assistências e aqui está faltando as falhas, né? Deve ter um monte, mas ele está lá, capitão ainda, né? Então segue o jogo Temos o Kaká, o Kaká aí, caramba, o Kaká realmente foi meio que um fracasso no Real Madrid E, manos, ele vinha lá do Milan, foi o melhor do mundo, jogava pra caramba O Kaká naquela época era uma destruição e eu acompanhei muito a carreira do Kaká E quando ele foi pro Real Madrid eu fiquei na super expectativa de tipo, mano, o Kaká vai arrebentar, velho Vai se juntar com o Cristiano Ronaldo, vai ser uma coisa de maluco Infelizmente o Kaká teve várias lesões e não conseguiu aí ter um bom futebol no Real Madrid, o que é uma pena Mas, mano, se fosse aquele Kaká do Milan quando ele foi o melhor do mundo Se ele conseguisse aí ter uma sequência sem lesões no Real, ia ser realmente algo fantástico O Real pagou 67 milhões de euros, tinha um salário altíssimo Porém o Kaká não conseguiu reverter esse valor, essa contratação pesada em futebol, né? E é triste porque, mano, é o Kaká, tá ligado? Brasileiro A gente sente, né? A gente sempre torce pro melhor do brasileiro Pelo menos deveríamos Balotelli, ô Balotelli, né? O Balotelli até que não foi caro Em 2014 aí o Liverpool acabou pagando 20 milhões de euros Se a gente bota hoje em dia 20 milhões de euros Praticamente no mundo do futebol é um valor bem baixo Só pra você ter uma ideia O Andrés Pereira foi contratado acho que por 13, 10 milhões de euros Lá no Fulham, né? Saiu do Manchester e foi pro Fulham E o Flamengo tava quase pagando isso pra ele Só que o Balotelli envolve muito mais do que o seu valor de transferência, né? Problemas aqui extra-campo, né? O Balotelli era um cara de muita confusão Deve ter tumultuado o vestiário Deve ter feito muita coisa errada Rapaz, o Mustafi aí, velho Entra também nessa de piores contratações da história Eu não sei se ele teve algum problema de lesão no Arsenal Porque não acompanhou muito a carreira dele Ou se realmente ele foi muito mal tecnicamente, né? Talvez por algum fator que eu não faço ideia Ou realmente ele só não desempenhou bem Mas foi uma grana alta pra um zagueiro Em 2016, 41 milhões aí de euros Poxa, essa aqui, manos Eu senti também, velho Outro jogador que eu acompanhava muito no Real Madrid Di Maria é um jogador assim, tipo Mano, absurdo Ele jogava muito naquele Real Madrid E quando ele foi pro Manchester Ele foi meio que pra ser o cara Tá ligado? No Real Madrid, ele era um dos caras Mas ele foi pro Manchester pra ser o protagonista do time E eu lembro que quando teve essa transferência Eu tinha comprado o novo FIFA Que já tinha ele lá no Manchester E, mano, eu comecei a jogar o modo carreira com o Manchester Por causa do Di Maria Só que na vida real, o Di Maria não vingou lá no Manchester E logo em seguida foi pro PSG Onde jogou bem, né? E olha, a transferência dele foi alta, né? 75 milhões Se a gente pega uma lista do Manchester aqui De transferências que não deram certas A gente tem vários jogadores Mangalá O zagueiro que saiu do Porto 42 milhões pro City O City é um time que sempre gasta muita grana Não deu certo Bonucci, manos Ele saiu da Juventus Foi pro Milan E agora, se não me engano, ele tá na Juventus de novo, não tá? Parece que a passagem dele aqui não foi boa no Milan Esse cara era brabo Esse mutu aí, mano Ele era brabo, tá? Ele jogava muito Porém, ele não foi feliz no Chelsea E olha o ano da transferência, né? 2003 O Chelsea era patrocinado pela Umbro E o mutu, na época, custou 19 milhões de euros Que é um valor altíssimo pra aquela época, tá ligado? Fez 10 gols e 8 assistências Temos quem mais? O tal do Gessé Ah, esse cara aí, mano Pelo amor de... Eu não entendo Eu não entendo Esse e o Mariano, né? O Real Madrid, ele simplesmente trouxe alguns jogadores Que eu ficava... Até hoje, esse o Mariano, mano O que esse Mariano tá fazendo lá? Agora ele foi emprestado, se não me engano O Gessé é a mesma coisa E olha só, mano O Real Madrid conseguiu vender esse cara Pro PSG Por 25 milhões de euros E tem mais Olha o salário dele Era um absurdo 400 mil aí por semana O cara ganhava uma grana, velho Coisa de maluco, né? Realmente, contratação que não deu certo Porque o cara também não era tudo isso Woodgate Saiu lá em 2004, hein, ó Pagou um valor alto Se o Mutu, em 2003 Atacante, que geralmente é mais caro Foi pro 19 O Real Madrid, na época, pagou 18 milhões Por esse zagueiro que era do Newcastle, né? E ganhava um salário alto também pra época Esse também foi outra decepção, ao meu ver Pensei que esse moleque ia estourar Tanto é que o Real Madrid venceu uma graninha nele, hein 63 milhões aí Ele marcou só 3 gols Já foi emprestado diversas vezes Eu acho que o Real Madrid até já negociou ele, né? Posso estar errado Carroll 41 milhões Esse cara aqui, mano Eu não sei Eu lembro na época que ele jogava no Liverpool também Tipo, eu sempre achei ele meio caneludo, né? Mas o Liverpool tentou trazer ele aí Enfim Ah, é verdade, mano Tivemos essa passagem do Ibra No Barcelona Mas ele não fechou com o time Sabe o que é? O pior é que parece que ele teve problemas com o Guardiola Então ele tava no elenco extremamente campeão Que a gente sabe hoje, né? Que o Barcelona fez história naquela época Só que o Ibra, que era um grande jogador Ainda é Só que naquela época, imagina Mais novo, mano Jogava pra caramba Ele não fechou no Barcelona Bizarro, né? E ele logo saiu E olha o investimento que o Barça fez 69 milhões Pô, o Cevichenko foi sacanagem, né? Quem é da geração Play 2 aí Cevichenko no Milan? Levanta a mão Esse cara destruía Na vida real e no Play 2 Foi pro Chelsea Não teve o mesmo desempenho, né? E o Chelsea pagou aí uma Uma fortuna nele na época 43 milhões Isso lá em 2006 É muita grana Poxa, esse aqui, mano Flopou total, né? Não é que flopou, velho O Pogba Teve até bons momentos no Manchester Mas assim Quando o Manchester contratou o Pogba Da Juventus A gente esperava que ia ser um Um cara aí pra ser um dos melhores do mundo Apesar de ser o volante Que é uma Uma posição aí um pouco difícil, né? De ser reconhecida Pra ganhar esses prêmios Tudo bem que ele sai bem pro ataque Mas ele é meio que um volante Meio campo central ali Só que, velho Olha a grana que eles pagaram na época 105 milhões Foi o que eu falei Teve momentos bons Porém muitos momentos ruins também E aí Não ajudou Tanto é que ele foi embora Pra Juventus De graça, tá? De graça Mais uma contratação aí Do Manchester Que o Manchester Não dá sorte Não vou nem comentar Esse cara aqui, velho Absurdo Sanches no Manchester Verdade Também não foi bem E ele tinha ido bem no Arsenal, né? No Barcelona ele foi muito bem Foi pro Arsenal Mas foi pro Manchester Aí não rolou Rapaz Olha o valor Que o Chelsea pagou No quê? 80 milhões de euros Por um goleiro Salário alto Eu acho Que o Chelsea pensou Que esse cara ia ser O melhor goleiro do mundo, né? Tipo, tinha um futuro Absurdo E tem, né? Só que, mano 80 milhões Imagina a pressão Que esse cara passa, né? Porque ele precisa se firmar No futebol Tipo, como um grande goleiro Só pelo valor dele Que deve ficar Pegando na cabeça disso dele, mano Deve ficar batendo Caraca, mano Eu custei 80 milhões Eu não sou nem titular do time aqui É Bizarro Dembelezinho Só que o Dembele Agora já reverteu a situação, né? Convenhamos Ele tá aqui nesse vídeo Só que, olha Meu pai amado Tem que cair aqui pra trás agora Quase, quase 140 milhões de euros O Barcelona pagou aí Pro Borussia Dortmund A parada Aqui é o seguinte, velho O Dembele Teve vários momentos Que ele não foi bem Mas ele tem melhorado muito Tanto é que tinha vários times Interessados nele Nessa janela de transferência E o Barça fez um esforço Pra ele renovar o contrato Ele continua lá E ele tem brilhado mais Com o Chave Então, assim Numa dessa Ele vai reverter a situação Porém Ele teve momentos ruins aí E vamos ver como é que vai ser Teve lesões também Caraca, mano Onde é que foi isso? Eu não sei nem que time é esse O Tevez andou aí Perambulando Mas pelo jeito Não foi nada bem Não sei o time Mas não rolou Ah, essa aqui é a mais recente Né, manos Rapaz do céu O Chelsea pagou 113 milhões Sabe o que é pior? Pagar 113 milhões Pra ouvir o cara falando Que prefere jogar na Inter Ele não falou exatamente Nessas palavras Mas foi mais ou menos isso Que ele amava a Inter Né Que não sei o que lá E blá 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 Não se encaixou no time do Tuchel E já voltou pra Inter Por empréstimo Imagina o negoção Que a Inter fez Vendeu um cara Por 113 milhões de euros E depois Passa um ano Traz ele de volta Por empréstimo Tudo bem que pagou Um valor aí Pro Chelsea Por esse empréstimo Mas se eu não me engano Foi de 10 milhões de euros Então assim Saíram do lucro total E se o Lukakão Voltar a jogar muito Como ele jogou na Inter Sucesso total pra Inter Né Felipe Coutinho E também outra contratação Que não rolou E olha a grana também Coutinho doeu muito Vocês sabem O meu jogador favorito Gosto muito do Felipe Coutinho Cara E torci muito Ele começou bem pra caramba No Barça Só que ele teve problema De lesões Nunca se firmou E aí ele foi emprestado Para diversos times Ele jogou no Bayern de Munique Ele foi pro Aston Villa Agora E ele tá recuperando aí A sua confiança E tem jogado bem Só que realmente Mano Torcia muito pro Coutinho Destruir no Barcelona Teve bons momentos Mas a maioria aí Não foi legal 115 milhões Do Hazard O cara não conseguiu Nem ficar em forma Física Bizarro Mas dizem que ele tá Se empenhando Nessa temporada Vamos ver o que acontece Pra finalizar Temos o Griezmann Também É outra contratação Flop do Barcelona Só que apareceu Dembélé De Coutinho E Griezmann Os três aí Que custaram Mais de 300 milhões De euros Pro Barcelona E praticamente Não trouxeram retorno Salvo o Dembélé Que tem melhorado muito E tem jogado legal aí Desde que o Chaves chegou E é isso rapaziada Mó vídeo da hora Né manos E bizarro Como os times Pagam uma fortuna Pros jogadores Que não dão certo É triste na verdade Os caras fazem o investimento E não dá nada certo Tamo junto E até o próximo vídeo Hoje tem draft Tá top Fiquem ligados